Era apenas mais um dia ruim, até você aparecer. Se a moça no café não demorasse tanto pra me dar o troco Se eu não tivesse discutido na calçada com aquele cara louco E ó que eu não sou de rolo Se eu não tivesse atravessado aquela hora com o sinal vermelho Se eu não parasse bem na hora do almoço pra cortar o cabelo E ó que eu não sou vaidoso Eu não teria te encontrado, não teria me apaixonado